A gente está aqui reunido hoje, assim mais uma vez, em seguida eu acho que o percussor desse negócio, o Paulo Catão, na primeira reunião, ele foi uma meia dúzia, primeira vez na casa dele, a gente recebeu a casa dele, aí a gente não foi conversa, mas a gente está conversando mais, e agora nós já estamos aqui, já vamos estruturar depois aí, já falei com o Mel, aí para o ano que vem, ou para esse ano, fazer uma coisa diferente, conseguimos contactar com alguns ex-professores nossos, agora para o ano que vem a gente consegue contactar mais alguns, e agradeço muito a presença deles, e queríamos que eles estivessem junto com a gente, porque nós somos amigos para sempre, então eu queria muito que eles agora se acoplassem a gente, como já estão acoplados desde aquela época, e vou pedir assim, desculpa, mas nós vamos dar uma pequena lembrança da turma, para eles aí, para não reparar, para eles poderem voltar também. . . . . . . . . . Vamos fazer uma pose aqui Vamos fazer aqui assim, daqui Você tem que escolher um jeito Ah, é os três O Edson Fica aqui, olha o Edson Vai, galera, a gente Aí vinha, tem uma emoção Então, Guilherme Fica numa coleção de seletar Vamos chegar aqui Fica muito rápido Fica muito rápido Fica muito rápido Fica muitobn Senta aqui Fica aí Fica bom Ficar aqui Fica bom Fica é Fica 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 Bane Fica O Maxson vira os pés e se empurra. O Maxson não vale o pior... O Maxson não vale o pior, é muito grande. O Doutor Donato Pinto. Lembrando do que é. Graças a Deus o Pinto veio do pai. É só para a gente na bola. Pronto, aqui olha o passarinho